O conhecido empresário João Tarantella, ele foi vítima de um acidente de trânsito no início da noite desta terça-feira. O fato aconteceu na avenida Etelvino Alves, aqui em nossa capital. Com a colisão, o estado de saúde do João Tarantella é grave. E o comportamento do motorista envolvido nesse acidente? Mas qual foi o comportamento desse motorista? Vamos entender esse acidente terrível. O agente de trânsito Tavares, inclusive, falou sobre o assunto. Balança aí. A via está perfeitamente sinalizada. Infelizmente, muitos condutores aqui excedem a velocidade, o limite de velocidade da nossa via, que é 60 km por hora. E, infelizmente, aconteceu esse acidente, que acabou vitimando João Tarantella. Segundo informações dos companheiros da CPTRAN, o condutor evadiu-se do local, não prestando socorro, configurando também crime de trânsito, além de infração, crime de trânsito. É crime? Isso, além de infração, crime de trânsito. O que acontece? Infelizmente, não temos câmara de segurança aqui que pudesse nos auxiliar no sentido de descobrir a placa desse veículo, o tipo desse veículo. Mas, nas investigações, com certeza, a Polícia Civil vai tomar as providências para ver se a gente consegue solucionar essa pendência aí desse crime bárbaro aqui. E, repetindo, o crime bárbaro aqui. E, repetindo, o crime bárbaro aqui. É crime. Uma coisa é a fatalidade. Uma coisa é cometer-se um erro, um erro gravíssimo, no que se refere ao trânsito. Agora, a outra coisa absolutamente inexplicável, um ato imperdoável de covardia, de covardia, é você evadir-se do local. É você saber o que aconteceu e você não prestar os primeiros socorros à assistência àquela pessoa que você, na verdade, você, causou aquela tragédia. Você está vendo que foi você quem causou. Aí você se evade do local. Aí é crime gravíssimo. Aí você é covarde. Chama-se covardia. Esse é um ato de covardia. Você precisa permanecer no local e assumir todas as responsabilidades do seu ato.